Nintendoban E ele pediu para o Jardim fazer uns temas para mim O Jardim entrou em contato comigo Perguntou se eu queria Eu falei que ia ser um imenso prazer Então vou disponibilizar agora Esses temas para vocês Eu testei os temas Está em vários bloqueios frios Já digo para vocês Se o teu desbloqueio funciona a legenda Vai funcionar o tema Porque é o mesmo princípio Os temas são exclusivos Ou da versão 6.0.1 ou 0.0 Ou da versão 5.1.0 Então vou deixar na descrição do vídeo Todos os links dos temas E dizendo quem fez De quem eu peguei E para qual versão da Nintendo que é Então vamos agora para o computador Você vai achar os links Para todas as versões Separadas Se é para 6.0 ou X Que seria 6.0.1 ou 6.0.0 E para 5.1.0 Você vai baixar o tema desejado Vai colocar na área de trabalho Eu vou mostrar uma única vez E depois eu vou mostrar Só os temas aplicados Então com o meu cartão micro SD Aqui na área de trabalho Ou seja, o meu cartão micro SD Conectado no meu computador Eu vou abrir aqui o tema escolhido É muito importante que a versão do seu Nintendo Seja compatível com o tema Como esse console está na 6.0.1 Peguei o tema aqui 6.0 ou X Ou seja, que tanto faz Se é 0 ou se é 1 Vou abrir aqui A minha pastinha Que tem o tema Vou só entrar Vou selecionar aqui A pasta com 0 e 1 Vou copiar Vou fechar Se você estiver usando O rei NX Você vai entrar na pasta Rei NX Na pasta title E vai colar o tema aqui dentro Caso você já tenha o outro tema Eu acho melhor apagar E depois colar Pode ser que ao sobrescrever Fique alguma coisa diferente Eu não cheguei a testar sobrescrever Eu prefiro apagar E colar o tema novo Se você estiver usando O rei Cate Atmosfera Se eu não estou enganado O Raja NX Também usa o tema Na pasta Atmosfera Na pasta titles E eu já colei esse tema Na SXOS Então vamos ir aqui Se você usa o SXOS Você tem que ter a pasta SXOS Tudo em minúscula Tudo junto Se você puser uma letra em minúscula Já não vai dar certo Vou puser um espaço aqui no meio Então vamos abrir a pasta SXOS Vamos abrir a pasta title Eu já tinha colado esse tema Para testar Então eu vou deletar Digamos que esse aqui é um tema anterior E agora eu vou colar o tema novo Tema colado na pasta titles T-I-T-L-E-S Essa pasta você teve que criar Caso ela não é nativa do SXOS Quem usa o rei NX Já tem a pasta titles aqui dentro Já é nativo E quem usa rei Cate Atmosfera Raja NX Já tem a pasta Atmosfera Com a pasta titles Então vou desconectar agora O meu console Do computador Ou retirar o meu cartão micro SD Vou pôr novamente dentro Do meu console E vamos desligar o desbloqueio Então agora com o console ligado Não vai fazer diferença Qual desbloqueio você use A diferença vai estar lógico Na pasta que você tem que pôr O tema E não é todo desbloqueio Permite tema Então ficou bonito demais Veja que o Jorginho Parabéns Cara muito top Ele mudou a disposição de tudo Quando você faz um tema mudando tudo Não é fácil Se a pessoa não for boa Ele fica dando um monte de erro E travando Então toda vez que eu injetei o payload O tema é carregado Ele ligou sem dar erro Não tive nenhum erro Ao mexer aqui no meu console Esse daqui está na versão 6.0.1 Mas eu cheguei a testar nele Na versão 6.00 Então reparem que até aqui Os ícones mudaram Agora o álbum é o cadeadinho do canal Ficou muito bom Então top demais Funcionando o jogo A diferença que vai dar É que aqui em definições do console Aqui continua normal Sendo bem sincero Eu prefiro quando não aparece o tema aqui Mas acho que é questão de costume Deixa eu mostrar pra vocês agora Então cara top Brigadão mesmo Então deixa eu mostrar pra vocês agora Num console na versão 5.1.0 Não é o mesmo tema Mas não é o mesmo arquivo Você tem que baixar o arquivo certinho Pra tua versão Simplesmente se você baixar o arquivo errado Pelo que eu vi Não vai funcionar o tema Mas não vai chegar a travar o console Agora um tema mal feito Daí você vai ter problema na hora de ligar Na hora de jogar Na hora de mudar Então daí já é um pouco mais complicado Então aqui é a mesma coisa Só que se você for em definições do console Agora ele ficou aqui Aparecendo o tema E vai dar pra ver bem melhor Então muito bom Deixa eu só conectar na TV Pra mostrar pra vocês Como ficou na TV Que ficou lindo demais Só mostrando aqui pra vocês Na TV Como fica É isso aí Agora vamos pro próximo tema Esse aqui foi o tema Que o meu amigo Luiz Augusto Fez pro canal Então tem aqui o logo do canal Discretinho aqui no canto Essa aqui está na versão 6.01 Funciona também para 6.00 Estou usando aqui o EXOS versão 2.1 E vamos aqui para definições do console Na versão 6.0 6.01 Aqui não aparece o tema E agora vamos pegar o outro console E já na versão 5.1.0 Se você vier aqui em definições do console Aqui ele já fica igual ao outro Vamos mostrar na TV Como vai ficar esse tema E vamos depois ver mais dois temas Então brigadão aí Luiz Augusto Obrigado mesmo Que o parceirão aí Sempre está me ajudando E ultimamente Agradeço demais meu amigo E já na TV Reparem né Como ficou Deixa eu pôr aqui Onde tem todas as aplicações Que da hora que some Você acaba verificando melhor Então isso aí Ficou muito bom né Ficou muito bonito E agora vamos para mais dois temas Do Jorginho tá Vamos mostrar aqui dois temas do Jorginho E agora mais um tema do Jorginho Domingos Esse aqui é exclusivo para 6.00 e 6.01 O álbum aqui já é modificado É o símbolo da ZQter Nós temos aqui os jogos pequenininhos Aqui todas as aplicações E o padrão né Pelo que eu vejo Dá 6.00 né 6.01 Quando você vê em definições console Ele volta ao fundo normal Eu particularmente eu prefiro assim Eu gosto muito do tema Nessa parte aqui E prefiro definições que fique do jeito normal E a filhinha jogando aqui do lado Então vamos ver como é que ficou na TV Então na TV ficou muito bonito também Muito bonito mesmo E agora vamos para o último tema desse vídeo E esse aqui é mais um tema Feito pelo Jorginho tá Esse daqui é o Deixa eu ver o nome do tema tá É para vocês poderem achar depois na descrição do vídeo Esse aqui é o Ash Tem Deixa eu pôr aqui para o lado Só para vocês verem Opa Voltou Então muito bonito também Aqui reparem que O símbolo Onde tem todos os jogos né Todas as aplicações É aqui Então muito bom né O Jorginho Parabéns cara Na verdade parabéns né Tanto ao Jorginho Quanto ao Luiz Augusto né Ficaram muito bons os temas Só vou falar em ordem né Para você achar Depois na descrição do vídeo Eu separei primeiro os que funcionam na 600 601 O primeiro que você vai achar na descrição do vídeo É o Nintendo Band Tem World 3 tá Foi o primeiro também a aparecer aqui no vídeo Daí depois você vai achar o Pokémon Que foi o que eu acabei de mostrar antes desse E esse daqui é o Ash Tem E você também vai ter daí o Mario Canal Que é aquele feito pelo Luiz Augusto né Onde tem ali o Mario né E a turminha dele Então vamos mostrar na TV Para finalizar aqui o vídeo em grande estilo Então ficou muito bonito né Até os botões modificados tá Então muito obrigado aí meus amigos sabe Poder pôr uns temas né Com essa qualidade aqui no canal Já é um prazer pra mim Agora vocês terem feito né Tanto o Jorginho né Ter feito um tema pro canal né Com o símbolo do canal Quanto o Luiz Augusto Então foi uma honra tá Brigadão mesmo sabe Eu faço tudo com muito carinho E é tão gostoso quando as pessoas se propõem A fazer algo aí pra mim né Pro canal e pra vocês né Pra todos vocês que estão assistindo o vídeo Então isso aí Parabéns tá Adorei os temas Ficaram fantásticos Quem tem criança pequena então Se nós adultos já gostamos As crianças pequenas amam tá A minha filha que é Manu de 5 anos Ela adorou os temas Ela achou muito legal Ficou muito bonito tá E vou trazer mais temas Eu quero trazer um vídeo Explicando como funciona o programa Que monta o tema Só não consegui dar tempo pra pesquisar tá Até o Luiz Augusto que usou o tema Falou que depois ele vai me ajudar Vai me dar uma forcinha A hora que der tempo tá Hoje foi bem corrido né Estão vendo aí Eu acabei postando somente a noite né O vídeo que eu queria ter postado Perto da hora do almoço Mas é isso aí Então eu espero que vocês gostem dos temas Aproveitem tá E vamos ter mais vídeos sobre temas Que é fantástico E é uma exclusividade por enquanto Pra quem tem o console desbloqueado né Pena que a Nintendo não acordou pra isso né E fez alguma coisa aí Pra quem tem o console original Então é isso aí Um abração a todos Até o próximo vídeo